Fala pessoal, Elton One Light Brasil na área, trazendo hoje pra vocês dois modelos top de placa P3.9 Outdoor 50x50 e P3.9 Outdoor 50x1 Tá vendo essa placa aqui ó? Você tá pensando que é uma placa né? É não meu garoto, olha só! São duas placas, porque essas placas aqui tem um sistema de encaixe onde você pode usar as duas simultaneamente Essa aqui trata-se de uma placa 50x50 P3.9 Outdoor e essa aqui uma placa 50x1 E olha só agora os detalhes desse material Gabinete extremamente reforçado, top demais, com 5.500 nítes de brilho E o diferencial da One Light tá aqui ó Todas as peças de reposição Esse painel acompanha todas as peças de reposição Bumpers, cabos flex, módulos, todos os tipos de cabo, pontes, tudo! E aí, você gostou desse produto? Quer saber mais? Quer conhecer sobre todas as linhas e painéis LED? Acessa já o nosso site onelightbrasil.com.br Siga nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades Nesse vídeo, não se esquece de dar um joinha Se inscreve no canal e aqui nas notificações E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí